Pode falar que me ama, pode falar que me adora, sei que tu é mentirosa, me faço de bobo pra tacar piroca, sempre me faço de bobo, fijo que eu acredito, tu é muito mentirosa, mesmo assim quero fuder contigo, Sempre me faço de bobo Fijo que eu acredito Tu é muito mentirosa Mesmo assim quero fuder contigo Tu é muito mentirosa Mesmo assim quero fuder contigo Tu é muito mentirosa Mesmo assim quero fuder contigo Pode falar que me ama Pode falar que me adora Sei que tu é mentirosa Me faço de bobo pra tá com a piroca Pode falar que me ama Pode falar que me adora Sei que tu é mentirosa Me faço de bobo pra tá com a piroca Sei que tu é mentirosa, me faço de bobo pra tacar a piroca Sei que tu é mentirosa, me faço de bobo pra tacar a piroca